Gente, não se esqueçam que eu faço live todo santo dia na Twitch a partir das 9 da noite Tem gameplay, tem gravação de reacts ao vivo também Então, não se esqueçam, 9 da noite na Twitch Você que tá vendo esse vídeo no YouTube, você que tá vendo essa live aqui na Twitch comigo Simplesmente Você precisa entender Que Eu estou com fome Meu cachorro quente chegou agora E eu não vou resistir E esse react vai ser gravado Comendo Mil perdoem, mas já tô avisando com antecedência Porque dá tempo de você pegar um lanchezinho aí na cozinha Let's go, senhoras e senhores, para B.O. Rapper coreano O nome da música é Love Me Só bora Mais um que vai pro lado do pop punk? É isso mesmo? Gente, é mais uma música Tipo, que entra no hype do pop punk com... Quer dizer, no rap com leves influências de pop punk Mas isso eu não estou reclamando, tá? Só estou comentando que é mais alguém que tá entrando na vibe popular da nova era A vibe dele tá lembrando um pouquinho o do G-Dragon Isso mesmo, Gusta É isso mesmo, Gusta O flow dele no segundo verso me pegou O flow dele nesse segundo verso me pegou Calma aí Calma aí Já tá na playlist, é isso, vamos Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí o rar bem maneira Eu sabia que eu tava conhecendo Esse nick de algum lugar A gente viu o vídeo dele No show me the money A gente viu Eu tava sentindo O rosto dele familiar e esse nome também A gente viu uns vídeos Dele aqui, eu acho que foram uns dois Foi até o Bagunça que mandou Grata surpresa, viu Bela surpresa Tipo, a música começou Bem mais ou menos pra mim Humildemente, tá Bem humildemente, ela tava mais ou menos O refrão eu falei Tá entrando na nova onda Tá entrando na onda do pop punk Mas o flow dele Nesse segundo verso Mano, agradou demais E tipo, ele ainda traz um cheirinho Um tiquinho, um tchan De Dragon, sabe Essa é a pegada um pouquinho mais solta Mais leve, super autoconfiante Curtir De verdade Tá na minha lixa Adicionar pro lixo Foi uma bela surpresa Viu chat Mas você que tá vendo esse vídeo no YouTube Eu vou fechar esse vídeo por aqui Tá Não tem nem muito o que falar além disso Gostei dessa vibe Agora eu vou terminar meu lanchezinho aqui Porque tem muito mais vídeo pra eu ver Nessa live de quinta-feira Vamos lá gente Até mais Eu fui, tchau, tchau E aí